O que é dito na sequência pode ser resumido em dois itens apenas. Nós aprendemos quem Jesus é, e isso engendra em nós essas coisas que eu falei. Agora, no restante do texto que lemos, nós aprendemos o que Jesus fez por nós. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais. E isso também incute no nosso coração gratidão, o desejo de servi-lo, amá-lo, custe o que custar. O que ele fez por nós? Em primeiro lugar, o texto diz que ele nos libertou dos nossos pecados. Está aí, no versículo 5, fala, aquele que nos ama. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Eu, quando olho para mim, eu falo, como Deus pode me amar? Como? Quando eu me recordo dos meus pecados, irmãos, Eu fico tão triste Às vezes eu me lembro das maldades que já fiz Das palavras que eu já disse Das coisas que eu pratiquei Dos pecados da juventude Meu Deus Das minhas rebeliões contra os meus pais Que não estão mais conosco, infelizmente Dos abraços que eu não dei Meu Deus Eu me arrependo E eu me arrependo, Senhor Me perdoa Me perdoa Como o Senhor pode amar um homem como eu? Como? Eu não entendo isso Como o Senhor pode amar um homem como eu? Eu conheço meu coração Eu sei Eu sei Eu sei as coisas que às vezes Burbulham dentro dele Eu sei quantas vezes eu caminho Na escuridão dentro de mim Maquinando, pensando Tendo pensamentos maus Tendo pensamentos que desagradam ao Senhor Pensamentos que não nascem no seu Espírito Santo Mas sim na minha natureza pecaminosa E eu me vejo visitando Esses lugares horríveis Da minha alma Em que a natureza pecaminosa ainda está presente E eu me vejo assim Me surpreendo assim Visitando esses porões Horríveis Senhor Como? Como o Senhor pode amar um homem como eu? Como? Mas o texto Diz que Ele nos ama E esse amor é tão grande Que o texto prossegue Dizendo que esse amor fez Não é um amor verbal Não é um Eu gosto de você Eu te amo muito Uma frase bonita Não é só isso A frase é bonita Mas não é só isso O texto prossegue E mostra Como é esse amor manifesto Como esse amor se expressa Como Ele vem Como Ele vem para o mundo dos fatos Como Ele sai do vocabulário Como Ele sai do universo interno de alguém E vem para fora Para a história Para os fatos O texto diz Ele nos ama E diz Que Ele pelo seu sangue É uma referência A sua morte Sangue Aqui significa morte É o derramamento de sangue Ele nos ama E pelo seu sangue Pela sua morte Ele nos libertou Ele nos libertou Ele nos libertou Dos nossos pecados O que Jesus fez por mim Meu Deus Ele me libertou Dos meus pecados Isso significa Com o uso desse verbo O verbo libertar Significa que o pecado Era um fardo O pecado dominava O pecado dominava O pecado escravizava Mas Ele me libertou Mas Ele me libertou Ele me libertou Do fardo do pecado Do domínio do pecado E pior Melhor Da punição do pecado Ele me libertou É por isso que o salmista diz Nós mencionamos isso de cedo Ele fala Quão bem-aventurado É o homem Cujo pecado É perdoado Cujas iniquidades São cobertas O homem feliz O homem feliz Não é o homem Que tem dinheiro Que realiza seus sonhos Não O homem feliz Na Bíblia É o homem Que foi perdoado E o Senhor Nos perdoou E por que Ele nos perdoou? Porque Ele nos amou E enviou Seu próprio filho Que pelo seu sangue Nos libertou Dos nossos pecados Ele fez isso por nós